Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República Brasileira. De origem humilde, migrou ainda criança de Pernambuco para São Paulo com sua família. Foi metalúrgico, sindicalista, época em que recebeu a alcunha Lula, forma hipocrítica de Luiz. Durante a ditadura militar, liderou grandes greves de operários no ABC paulista e ajudou fundando o PT em 1980 durante o processo de abertura política. Lula foi uma das principais lideranças do movimento Direta Já, no período de redemocratização, quando iniciou sua carreira política. Elegeu-se, em 1986, deputado federal pelo Estado de São Paulo com votação recorde. Em 1989, concorreu pela primeira vez à presidência da República, perdendo no segundo turno para Fernando Collor de Mello. Foi candidato a presidente por outras duas vezes, em 1994 e em 1998, perdendo ambas as eleições ao primeiro turno para Fernando Henrique Cardoso. Venceu a eleição presidencial em 2002, derrotando José Serra no segundo turno. Na eleição de 2006, foi reeleito a superar Geraldo Alckmin no segundo turno. O governo Lula teve como marco a consolidação de programas sociais como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos reconhecidos pela Organização das Nações Unidas como iniciativas que possibilitaram a saída do país no mapa da fome. Durante seus dois mandatos, empreendeu reformas e mudanças radicais que produziram transformações sociais e econômicas no Brasil, que acumulou substâncias reservas internacionais, triplicou seu PIB per capita e alcançou o grau de investimento. Os índices de pobreza e desigualdade, o analfabetismo, o desemprego, mortalidade infantil e trabalho infantil caíram significativamente, enquanto o salário mínimo e a renda média do trabalhador tiveram ganhos reais e o acesso à escola, à universidade e ao atendimento de saúde se expandiram. Na política externa, desempenhou um papel de destaque, incluindo atividades relacionadas ao programa nuclear do Irã, ao aquecimento global, ao Mercosul e aos BRICS. Lula foi considerado um dos políticos mais populares da história do Brasil e, enquanto presidente, foi um dos mais populares do mundo. Foi sucedido no cargo pela chefe da Casa Civil do seu governo, Dilma Rousseff, eleita em 2010 e reeleita em 2014. Após a presidência, Lula manteve-se ativo no cenário político e passou a ministrar palestras no Brasil e no exterior. Em 2016, foi nomeado por Dilma Rousseff como seu ministro-chefe da Casa Civil, mas a indicação foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2017, foi condenado pela instância, em primeira instância, no âmbito da Operação Lava Jato, pelo juiz federal Sérgio Moro, a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, sendo preso em abril de 2018 após a confirmação da sentença em segunda instância. Como consequência, teve indeferida a sua candidatura à presidência da República nas eleições de 2018. Em novembro de 2019, foi libertado com base na decisão do STF, definindo que a execução das penas deve ocorrer somente com o trânsito em julgado da sentença. Nos anos seguintes, diferentes das decisões da Suprema Corte, anularam suas condenações na Lava Jato e restauraram seus direitos políticos, com Moro sendo declarado incompetente e suspeito. Em 2022, Lula candidatou-se à presidência da República pela sexta vez e, ao vencer Jair Bolsonaro, se tornou a primeira pessoa a derrotar um presidente brasileiro candidato à reeleição. Lula, atualmente, está casado com Rosângela Silva, futura primeira-dama do Brasil. Muito obrigada. Obrigada, se inscrevam, curtam o meu canal. Abraços, Andréa Hermen. Muito obrigada.